Item de número 8, processos 485000016342015, dígito 60, e 485000016362015, dígito 59. Alteração dos cronogramas de implantação e do suprimento, estabelecido nos contratos de energia de reserva, SER, referentes às centrais geradoras solar fotovoltaicas, UFV São Pedro II e São Pedro IV, localizados no município de Bom Jesus da Lapa, estado da Bahia. Relator, diretor, Reive Barros dos Santos. As centrais geradoras solar fotovoltaicas São Pedro II e São Pedro IV foram otorgadas por atos do Ministério de Minas e Energia sob o regime de produção independente de energia, após terem sua energia comercializada no 7º Leilão de Energia de Reserva, o 1º LEA 2015, realizado em 28 de agosto de 2015. A tabela I apresenta maiores informações sobre os empreendimentos. Então, na tabela I, a central São Pedro II, ela tem uma potência de 30 megawatts, está localizada em Bom Jesus da Lapa, e o início do suprimento, de acordo com o contrato, seria 1º de agosto de 2017. A São Pedro IV, também com a mesma potência, 30 megawatts, localizada também em Bom Jesus da Lapa, e a data de suprimento também prevista era 1º de agosto de 2017. Em 4 de outubro de 2016, por meio da correspondência sem número, as interessadas solicitaram alteração dos cronogramas de implantação desses empreendimentos, alterando os marcos intermediários e mantendo as datas originalmente previstas para início de operação em teste e início de operação comercial. A solicitação foi recepcionada pela SCG e encaminhada para a SFG para manifestação. Em 2 de dezembro de 2016, a SFG emitiu a nota técnica 052, concluindo que a viabilidade para início das obras em curto prazo era baixa, com alto risco de afetar a data de suprimento do respectivo CER, não havendo excludente de responsabilidade para os atrasos. Em 1 de fevereiro de 2017, por meio da correspondência sem número, as interessadas voltaram a solicitar a alteração do cronograma de implantação dos respectivos empreendimentos, só que dessa vez alterando todos os marcos. Além disso, foi solicitado o afastamento das penalidades regulatórias e contratuais, mas gravosas, com o compromisso dos agentes de honrar a obrigação de ressarcimento previsto nos contratos de energia de reserva. Após a apresentação de documentos complementares, a SCG analisou a solicitação e manifestou-se por meio da nota técnica 393, de 2017, isso em 9 de maio de 2017, na qual concluiu pelo indeferimento da solicitação de afastamento de penalidades regulatórias e contratuais, em razão do atraso da implantação das centrais fotovoltaicas São Pedro II e São Pedro IV. Apesar disso, a SCG entendeu ser possível alterar o cronograma de implantação das usinas, desde que as interessadas mantivessem o compromisso de honrar todas as condições estabelecidas nos respectivos contratos. Os processos foram encaminhados à diretoria em 15 de maio de 2017 e foram distribuídos à minha relatoria. Em 31 de maio de 2017, representantes das empresas foram recebidas em reunião na ANEL, por minha assessoria, com a participação da SCFG, SCG e SRM, na qual foram tratadas questões relativas às possíveis consequências do atraso que se configurará no cumprimento dos respectivos cronogramas de implantação, considerando a disposição das autórrogas dos contratos de energia de reserva e também da demais legislações do setor elétrico. A período de representância da empresa, em 13 de junho de 2017, foi realizada a nova reunião da SCFG com o intuito de evidenciar o avanço dos ritos contemplados pela avaliação da SCFG e escopos de fiscalização em curso naquela superintendência. Em 28 de junho de 2017, por meio de memorando 231, foi solicitada a SCFG uma manifestação atualizada sobre a factibilidade da implantação dos empreendimentos, em que prazo isso deve se dar e sobre a possibilidade de que a fiscalização em curso resulte em recomendação à diretoria de aplicação de penalidades mais graves dos empreendimentos, como seria o caso da revogação das autórrogas. A SCFG respondeu em 29 de junho de 2017, por meio de memorando 184, indicando que após avanço observado em novas evidências e informações apresentadas à ANEL, os empreendimentos atualmente possuem factibilidade de execução, sendo que o prazo de execução das obras previstas pelo empreendedor transcorrerá até julho de 2018. E, nesse contexto, a SCFG não identificou que a situação em seja, neste momento, proposta para abertura do procedimento de invocação da autógrafa, sem prejuízo da aplicação de outras penalidades menos graves. Em 29 de junho de 2017, as interessadas protocolaram nova correspondência, relatando os avanços nas ações e apresentando o cronograma de implantação atualizado, que foi apresentado à SCFG. Nessa manifestação, as empresas reiteram que não pleiteiam a isenção de aplicação de multas pecuniárias, tampouco a isenção de ressarcimento por energia não entregue estabelecido no CER, mas somente solicito que, em virtude das ações empreendidas, caso não seja possível alterar o cronograma de implantação, que, ao menos, não seja aplicada a penalidade mais gravosa, tais como a revogação da autógrafa, resolução do CER, além de outras penalidades graves previstas na edital do leilão. É o relatório. A procadoria já se manifestou. O cronograma de implantação do empreendimento em vigor, constante no artigo 3º das portarias de autógrafa, é apresentado na tabela 2. Na tabela 2, nós temos os principais itens dos cronogramas, com a visão dos marcos e o cronograma atual. As alegações originais das interessadas para a operação de marcos intermediários do cronograma teve por fundamento as mudanças de cenários macroeconômico global e político brasileiro ao longo do ano 2015. Também de entraves econômico e financeiro, principalmente os efeitos da recuperação judicial da Sam Edson, em compro, dificuldade de acesso à linha de transmissão e financiamento, a ausência de formação no Brasil de uma cadeia produtiva especificamente voltada para o atendimento do setor fotovoltaico, conforme análise do SFG, por meio da Autotec 052, em que, pese a dificuldade de alencada, tais alegações não se caracterizam como fator de excludente e responsabilidade das autorizadas, uma vez que o risco financeiro e econômico da implantação das usinas de geração é imputado aos empreendedores. Além disso, a SFG destacou, na época, que, para atender a data de entrada da operação comercial prevista na Usa Autômica para 1º de agosto de 2017, havia necessidade de alto desempenho na implantação do empreendimento, inicialmente em sete meses, sendo que, em comparação com o universo dos demais empreendimentos fotovoltaicos no Brasil, indicavam média de prazo de execução em 13 meses. Segundo a SFG, não haviam informações suficientes sobre a estratégia do empreendedor que comprovasse a viabilidade da condensação no cronograma. Antes que fosse tomada a decisão sobre o pleito original, as interessadas reformularam o seu pedido, revendo todos os marcos do cronograma de implantação, de forma que os tornassem mais realistas, bem como apresentar alegações e documentos complementares. O novo cronograma proposto para o empreendedor está apresentado na tabela 3. Então, a diferença é que, se nós formos considerar apenas o último marco, que seria o início de operação comercial, inicialmente, no documento da autógrafo estaria previsto para 1º de agosto de 2017, e, nesse caso, a nova proposta do cronograma seria 1º de julho de 2018, portanto, 11 meses de atraso. De posse do pedido reformulado, a SCG reanalizou o pleito, com base nas premissas utilizadas pela SFG, e, segundo essas premissas, os indicadores utilizados para avaliar a factibilidade da implantação do empreendimento fotovoltaico, são a existência de condições necessárias para iniciar as obras, e a razoabilidade dos prazos propostos, considerando o início das obras e tempo disponível para sua conclusão. Quanto às condições necessárias para iniciar as obras, o empreendedor precisa reunir as seguintes condições resolvidas. Primeiro, licenciamento ambiental. Segundo, contrato de compra e venda de energia. Segundo, terceiro, recurso financeiro disponível. Equipamento de serviços contratados. Situação do processo de conexão. E, finalmente, a situação fundiária. Em avaliação desses itens apresentados na nota 393 da SCG, concluiu que as pendências estavam sanadas ou em via de serem equacionadas, opinando favoravelmente a alteração do cronograma nos atos de autógrafo, desde que cumpridos os compromissos regulatórios e contratuais, tais como o da cláusula de ressarcimento de energia não entregue. Sobre o pedido de afastamento das penalidades, a SCG reclareceu que não existe possibilidade do afastamento preventivo das penalidades contratuais ou previstas nos contratos e regulamentos da legislação do setor elétrico, que seria uma espécie de salvo conduto para a atuação dos agentes setoriais. E, dessa forma, a SCG concluiu que, pelo não afastamento das penalidades, mas ressalvou que a aplicação das penalidades mais gravosas à necessidade de uma sucessão de eventos, tais como conduto irresponsável, descompromisso do agente e nenhuma atenção ou esforço de implantação dos empreendimentos otorgados. Caso esse ainda não vislumbrado no empreendimento, é em tela. Além disso, a SCG reforçou que a ANEL, quando a aplicação de sanções e penalidades de execução das garantias, preserva o direito de ampla defesa dos agentes do setor, sempre zelando pela correta dosimetria e proporcionalidade na aplicação dessas sanções. Em que, pese a detalhada análise promovida pela SCG, entende-se que a alteração do cronograma na otorgue, sem reconhecimento de responsabilidade, não é devida e também não é aplicável em harmonia com a decisão de não afastamento das penalidades. Esclarecendo, o cronograma de implantação do empreendimento estabelecido na otorgue representa mais do que somente uma ferramenta para acompanhamento da implantação, tendo repercussão indissociável, da condição do agente como adiplente ou inadiplente em suas obrigações regulamentares e contratuais. A promessa dos agentes de honrar as obrigações de ressarcimento pela energia não entregue, prevista no CER, não se configura em nenhuma condição excepcional, pois tal ação trata-se de uma obrigação do gerador em caso de entrega de 100% da energia contratada em um determinado período. Portanto, o atraso que se configurará somente poderá ser considerado com segurança jurídica na aplicação de eventuais penalidades regulatórias e contratuais, caso ele possa ser mensurado mediante a comparação entre a implantação real das usinas e o cronograma de implantação em vigor. Assim, na prática, caso alterasse o cronograma de implantação constante do ato de otorgue, a ANEL estaria automaticamente afastando penalidades que possam decorrer de eventuais atrasos. A própria efetivação do ressarcimento pela energia não entregue, prometida pelos agentes, poderia ser questionada futuramente, pois a entrega de energia prevista no CER poderia ser uma obrigação impossível diante da existência das usinas associadas à não configuração de atraso em relação aos respectivos cronogramas de implantação em vigor. Compreende-se que a preocupação das interessadas com algumas penalidades graves previstas no CER, uma vez que o contrato se configura em lastro para os investimentos que serão realizados e sua eventual resolução poderia afetar a viabilidade dos empreendimentos. Por exemplo, o item 2 e 3 da cláusula 12.1 dos contratos de reserva e basicamente esses itens, principalmente o item 3, onde ele estabelece que atraso superior a 120 dias em qualquer um dos marcos de implantação de usina levaria à ocorrência de revogação da autógrafa. Assim, em caso de revogação da autorização ou configuração do atraso superior a 120 dias dos marcos de implantação do item 3, o contrato prevê que o CER será resolvido pela ANEL. Com relação às chances de revogação da autógrafa, após a realização de reunião com as interessadas, foi solicitada uma atualização pela SFG sobre a situação dos empreendimentos. Em resposta, a SFG informou que as usinas de falta de avogado para São Pedro 2 e 4 são objetos de fiscalização em curso, pois foram selecionadas pelo monitoramento para a segunda campanha de fiscalização de usinas de implantação. Assim, sendo, em 20 de março de 2017, a SFG convocou as empresas com vista à obtenção de informações e documentações adicionais em etapa de ação à distância e, conforme registrado em registro da reunião nº 58 e 100 de 2017, da SFG, respectivamente, em 17 de abril e 30 de junho de 2017, foram realizadas reuniões entre a SFG e os representantes das usinas, nas quais foram avaliadas a situação e os avanços dos empreendimentos, contemplando o processo de alteração societária, recursos financeiros, características técnicas, licenciamento, autorização arqueológica, conexão, fornecimento de equipamentos e serviços, cronograma, aquisição de tese e comercialização. Em função das informações apresentadas e do avanço observado, a SFG emitiu, em 19 de junho de 2017, os termos de notificação 069 e 070, além do respectivo relatório de fiscalização, resumidamente, as questões de alteração societária, recursos financeiros, autorizações arqueológicas, contratação de serviços, tiveram avanços significativos. As questões de fornecimento de equipamento foram solucionadas. As demais questões de licenciamento ambiental, aquisição de terra e contrato com essa ação já haviam sido solucionadas até a primeira reunião de abril de 2017. Sendo assim, na avaliação da SFG, de que a implantação dos empreendimentos é viável, motivo pelo qual, diferentemente de diversos outros casos de usina eólica fotovoltaica, com o SEA em vigor, não foi emitido o termo de intimação, com vistas à possível proporção de divulgação das autorizações das fotovoltaicas, que são Pedro II e IV. Não obstante, em razão do descumprimento irreversível dos prazos estabelecidos na outorga, sem que houvesse qualquer fato excludente de responsabilidade pelo atraso dos cronogramas, é possível e até provável que os processos de fiscalização em curso resultem, ao menos, em alta infração, com penalidade de multas a interessadas, dado que, certamente, os atrasos desta natureza são nocivos ao bom funcionamento do setor. Desse modo, no momento, a CFCG não identifica a situação, quem seja, em especial, pelos avanços na estruturação das atividades necessárias à implantação da usina já mencionadas, proposta de abertura de procedimentos de divulgação de autógrafo, a situação retraria como consequência a resolução do SEA. Com relação às chances de atraso superior a 120 dias dos marcos de implantação da usina, trata-se de uma situação já configurada, por exemplo, o início das obras privadas de estruturas, que ainda não ocorreu, estava previsto para 1º de outubro de 2016. Assim, a rigor, o SEA já ocorre risco de serem resolvidos. Em razão, talvez seja o maior temor dos agentes e o que o motivou a pleitear a alteração no cronograma. A existência do item 3 da cláusula 12.1 dos contratos de energia de reserva decorre de uma premissa indicada pelo poder concedente na diretriz do leilão de energia de reserva. Contudo, ao estabelecer a ANEL como agente aplicador de tal cláusula, depreende-se que a mesma não deve se operar de forma sumária ou automática, uma vez que a agência só emite suas decisões após a realização do devido processo legal com respeito ao contraditório e garantia de ampla defesa aos interessados. Sendo assim, a ANEL não pode abrir mão dessas premissas de atuação, ainda mais em situações que resultam em graves consequências. Na prática, a ANEL nunca chegou a instalar um processo de resolução do CER, baseado na cláusula de atraso superior a 120 dias, mesmo em casos onde o atraso configurado nos marcos de implantação foi o bastante superior já verificado nos casos das referidas usinas fotovoltaicas. Até porque tal cláusula se aplicaria, se aplicada de forma literal, pune de forma desproporcional a agentes de geração e até mesmo os consumidores, uma vez que os atrasos, embora desejáveis, por vezes representam pouco tempo perante a vigência do CER. Se é necessário ponderar se a implantação da usina, mesmo com atraso, não seria mais importante que a sua não implantação. Assim, a fiscalização da agência, muito mais do que o tempo de atraso, tem como foco verificar a viabilidade e a importância da implantação do empreendimento, bem como a diligência dos empreendedores em superar a eventual dificuldade. As questões foram consideradas pela SFG no processo de fiscalização em curso e, no momento, segundo a superintendência, não há razões para a adoção de penalidades mais graves como a revogação da outorga. Sendo assim, se não há motivo suficiente para que a ANEL revogar a outorga, que resultaria na resolução do CER, tampouco os vejo para aplicar o previsto item 3 da cláusula 2.1 do CER, item que, desarrasadamente, prevê uma avaliação somente do tempo de atraso dos marcos de um cronograma de implantação, desconsiderando diversos outros fatores relevantes para os consumidores, como a factibilidade e importância da implantação do empreendimento para o sistema, além da proatividade dos empreendedores. Em conclusão, permaneço com o entendimento de que é indevida a alteração do cronograma e também não há motivo para afastar de forma preliminar qualquer penalidade. Porém, pelas razões expostas, atende-se ao apelo dos empreendedores no sentido de sinalizar que, enquanto o andamento das ações de implantação do empreendimento a ser acompanhado pela SFG, demonstrada a diligência dos empreendedores e a viabilidade do cumprimento dos novos cronogramas de implantação propostas para a entrada da operação da referida usina fotovoltaica até 1º de julho de 2018, não há motivos para não aplicar a penalidade mais gravosa, tais como a revogação da autoga ou resolução do contrato devido ao atraso de marco do cronograma de implantação. Isso pode dar aos agentes uma maior segurança de que o CER vai continuar existindo enquanto se mantiver uma avaliação positiva sobre o andamento das ações para a implantação do empreendimento mesmo com atraso, sem expor o anel a uma alteração de cronograma imotivada ou compromisso e afastamento definitivo de certas penalidades regulatórias, pois é fato que o atraso ocorreu e não houve reconhecimento de quaisquer excludentes responsabilidades. Diante do exposto que constitui os processos 48.500, 16.36.2015, de 5.9 e 16.34.2015, 60 votos por indeferir os pedidos de alteração dos cronogramas de implantação e do suprimento estabelecido nos contratos de energia de reserva referente às centrais geradoras de solar fotovoltaica São Pedro II e São Pedro IV, localizadas no município de Bom Jesus de Alapos, Estado da Bahia, indeferir os pedidos de afastamento de penalidades regulatórias e contratuais decorrente do atraso do cumprimento respectivo do cronograma de implantação, declarar que, enquanto o andamento das ações e providências dos empreendedores na implantação das usinas a ser acompanhado pelo CFG, demonstrar diligência e viabilidade na entrada de operação até 1º de julho de 2018, não há motivos para não aplicar a penalidade mais gravosa, tais como revogação da outorga ou a resolução do CER devido ao atraso nos marcos do cronograma de implantação. É o voto. Em discussão, inclusive eu acho que essa cláusula que imagino que ela não não consta dos últimos processos e não deverão constar dos próximos, porque ela é desproporcional. Eu acho que é o tipo da cláusula que você coloca e depois acaba não aplicando por não ser razoável, por não ser proporcional. O que está aí temos que administrar, mas realmente os próximos contratos tem que rever essa cláusula, não faz sentido. Ok? Em votação. Eu voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo, então, que a diretoria decidiu por indeferir o pedido de alteração dos cronogramas de implantação e do suprimento estabelecido dos contratos de energia de reserva referentes às centrais geradoras solar fotovoltaicas, São Pedro II, e São Pedro IV, localizados no município de Bom Jesus da Lá, apestado da Bahia, em deferir o pedido de afastamento da penalidade regulatórias e contratuais decorrente do atraso no cumprimento dos respectivos cronogramas de implantação e declarar que, enquanto o andamento das ações e providências dos empreendedores na implantação das usinas a ser acompanhada pela SFG, demonstrar diligência e viabilidade da entrada em operação até 1º de julho de 2018, não há motivos para a ANEL aplicar a penalidade mais gravosas, tais como a revogação da outorga ou a resolução do CER devido ao atraso dos marcos do cronograma de implantação. Próximo item.